MÚSICA 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 Quem você quer dizer? Quem tem que fazer ela? Você quer ajudar? Eu não estou fazendo isso. Eu vou fazer isso. Eu estou fazendo isso. Você tem que sair dessa coisa? Você está fazendo isso. Eu pego para você. Eu sou para você. Eu vou fazer isso. T 살아대�hoso, mudança de casaanim. O meu nome é o Jethela, Meu nome é o meu irmão. Dizem o meu irmão. Eu e o meu irmão. O meu irmão é irmão. O meu irmão é filho. Eu sabia que ele era filho. Eu ia melego. Seu irmão é que você não está meleja. Você não sabe se dirigir agora? Sim, eu não sei. Obrigado pela minha vida. Quantos? Você sabe que tem toda a minha vida. Eu não tenho de fazer isso. Eu não tenho de fazer isso, não tenho de fazer isso. Eu tenho de fazer isso na minha vida. Eu não tenho de fazer isso. A minha vida com o solasiceless. Mãe, o solas nossas falhas. Eu não tenho de fazer isso. Umbi nizza, naja mubala tisu vila muhini wa awes nda kukeneye Alikaba na vichiki Natu e tituarabziai Ula dikupia arungana da tenyo Ati yumbila kuma kumkuiu Etafiseba a nyinda Ati yumbila kuma 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 O que é isso?